Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Oi pra quem não me conhece, meu é o Cadê Pereira É o seguinte galera, hoje eu tô começando aqui mais outro episódio da gameplay do Minecraft Galera, que o primeiro foi construindo a nossa mansão E aqui agora eu tô dentro dela, vou mostrar pra vocês ela Vou mostrar também a cidade que eu tô começando a construir também Eu vou levantar assim, entre aspas, o drone pra vocês verem aí Aqui é o seguinte pessoal, aqui onde é que eu tô Vamos fingir assim, vamos supor assim Aqui é a mesa do meu computador, aqui é a minha cadeia, onde é que eu edito os vídeos pra vocês Ali, onde é que tá aquele escrito de YouTube ali, é a tela do meu PC Aqui é um estantezinho E aqui é um desenfitezinho que eu coloquei dentro do centavo Aqui é onde é que quando fosse o escritor, onde é que eu edito o vídeo pra vocês Aqui agora eu tô no meu quarto, bem simples, não tem que acabar de arrumar Bem simples, aqui é a minha cama, meu quadrozinho Nós iluminaram lá, solarzinho Tá vendo, é outro quadro Aqui é a porta do meu quarto Aqui a gente já sai na sala Aí é a sala, lá é o painel da televisão Um quadrozinho bem simplesinho mesmo Aqui é a cozinha por enquanto eu não terminei de fazer Agora eu vou sair pra parte de fora Vou sair aqui Achar a portinha Esse aqui galera, o quintal da minha casa Pra vocês verem como que tá Aqui é o portãozinho da minha casa Ainda vou fazer bastante coisa aqui, tem que fazer garagem ainda, essas coisas Vamos ir devagarzinho Na volta Pra vocês verem como que ficou Deixa eu tapar isso aqui Aproveitar que a gente já tá aqui Eu quero pedir pra vocês galera, pra quem não for inscrito, se inscreve no canal aí Deixa seu like aí, me dá uma confiança Eu contar com vocês aí Deixa eu levantar o drone aqui pra vocês verem Vamos supor que isso aqui é um drone Aqui é a minha casa Igual eu mostrei pra vocês Tá vendo Aqui assim É as ruas A casinha que eu fiz aqui Começando na nossa cidade, né Mas aos poucos A gente vai aumentando Eu vou fazer Depois passar aqui rua por rua Mostrando pra vocês aí O que que é, o que que não tem Agora deixa eu abaixar ele aqui Aqui é o seguinte galera Isso aqui é os postes de energia Onde é que Clareia Aqui é o portão da minha casa Que eu falei pra vocês Aqui Por enquanto ainda não fiz nada ainda Aqui é uma casinha E rapaz, bom dia Boa noite, né Bom dia Aqui assim É aquela casa ainda Isso aqui galera As faixas de pedestre Eu fiz aqui pra poder Deixar mais real Mais realista possível Aqui são os postes Um jardinzinho de luz Aqui é um jardinzinho Que eu fiz pra poder aproveitar o espaço Olha pra vocês verem É bem bacana Tô tentando Fazer o máximo possível Da realidade Agora vamos Atravessando a faixinha de pedestre Vamos voltar Na rua Paralela da minha casa Agora É esta daqui Aqui é uma casa também Normal Do morador Do morador Aqui Igual eu falei pra vocês É um supermercado Ainda está em construção ainda Olha pra vocês verem Os caras ainda não cavaram de fazer ele Ainda não terminou ainda Vamos Sai pra fora Até tem que fechar aqui Aqui que vai estar aberto Sendo que não está funcionando Né Aqui é o muro da minha casa Minha casa é menorzinha Que deu pra perceber Aqui é o murinho Do Do Supermercado Aqui É a rua De estrada do supermercado Aqui galera Deixa eu levantar O drone aqui De novo pra vocês verem Esse aqui Como eu tentei fazer Assim O mais Possível De um prédiozinho De três andares Pra vocês verem Eu quero fazer Bastante coisa ainda Tem muita coisa Pra nós poder fazer No decorrer da gameplay Eu quero que vocês Se inscrevam aí Pra poder ficar por dentro De tudo que vai estar saindo Aqui é um prédio De três andares É o de baixo O de cima E o último E aqui galera É uma casa normal Também Deixa eu descer aqui Nossa Desci bem em cima Do muro Aqui é uma Casa normal Pra vocês verem Isso aqui eu fiz Estou deixando aqui Pra depois Se alguém quiser Continuar a construção Da casa Aí continua E vamos descer Mais pra baixo Essa aqui é uma casa Que eu mostrei pra vocês E hoje eu quero Acabar de Quero continuar fazendo A rua pra lá Essa rua lá na frente Vamos chegar lá Pra vocês verem Aqui assim Eu vou derrubar essa árvore Vou derrubar essa árvore aqui Pessoal Vou derrubar ela Vou fazer Continuar o asfalto Mas o asfalto pra lá Assim Vou fazer mais casas E eu quero que vocês Estejam aqui comigo Pra vocês poderem ver Eu vou acelerar um pouco A imagem Pra não poder Demorar tanto Entendeu Então Vamos embora Tchau 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 Quem não foi inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E compartilha com os amigos E até a próxima Valeu E fui